É assim, deve ser o vosso sacramento, irradiando tantas coisas boas que as pessoas querem fazer a experiência da amizade, do amor, da fraternidade. E que pode unir as pessoas em um domingão, 3 horas da tarde, vocês fizeram, todo mundo vim aqui na igreja, coisa bela. E eu nos declaro marido e mulher, pode beijar a doida. Se você for meu pai, ninguém gostar de solidar, mas escolhi te esperar, fiz uma oração pra esse dia chegar, fiz uma oração para encontrar meu pai. Eu, Igor, que recebo, Kevin, por minha esposa, eu te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas, todos os dias da nossa vida. A igreja pergunta, você vai ser fiel pra sempre? São João 23 dizia, se eu soubesse que deveria dizer sim a Deus, até o fim da minha vida, é tanto tempo, então eu faço o seguinte, eu digo sim a Deus todos os dias, eu acordo de manhã, eu digo, vou ser fiel hoje, totalmente na minha vida, e acho que é uma bela sabedoria. É por toda a vida que o prometeis, sim. Sim. Katelyn, receba esta aliança, em sinal do meu amor, e da minha fidelidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É o sangue do meu Deus, e já não é mais pão aqui, é o corpo do meu amor, e já não é mais pão aqui, é o sangue do meu Deus. Fiquemos todos na paz de Deus, e o que o Senhor sempre, sempre nos acompanhe. Então, case-se comigo numa noite de lua, e a banha de lua, e a banha de lua, e o meu Deus. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco com buquê e lua de mel. Diga sim pra mim